Nós, as crianças, é que temos a capacidade de mudar o planeta, porque nós ainda somos mais pequenas, ainda temos tempo para aprender tudo isto. Não é, Picasso? Preocupa muito o planeta que vou deixar os meus filhos e a todas as gerações que aí vêm, não é? Que já se percebeu, não é? E cada vez, felizmente, também se fala mais nisso, que estamos mesmo no limite. Está mesmo a acontecer agora. E ou é agora ou nunca. Temos mesmo que todos fazer a nossa parte. Eu acho que mais vale mil pessoas a fazerem uma mudança pequenina do que três famílias a serem perfeitas, não é? Outrações climáticas são quando o planeta está a ficar com o clima desequilibrado, há mais calor do que frio, o gel está a derreter, há espécies que estão a ficar em vias de extinção, como os ursos polares e os pinguins, e eles ficam sem um lar para viver. E as marés enchem muito, em muitos países, até cá no nosso país, em Portugal, não é nada uma coisa boa. Nós viemos para cá mudar em 2009 e este terreno aqui era um baldio, estava com um canavial enorme e por isso tivemos logo essa ideia de fazer aqui a horta e ter um espaço para o meu ateliê. E por isso foi o tempo de limpar e começámos a fazer a compostagem. Inicialmente eu fazia, mesmo assim, em baldes ou em pilhas de compostagem, que são coisas muito fáceis de fazer, mas que não são propriamente estéticas. A minha irmã ofereceu-me uma caixa grande de compostagem profissional e desde daí usamos essa compostagem, que não só permite ter tudo mais arrumado e mais organizado, como é muito grande e por isso conseguimos ter bastante quantidade de composto por ano. Cafés, cascas de legumes, as cascas dos ovos, muita coisa, tudo. Temos um caixotezinho cá em cima, onde vamos colocando esses desperdícios e depois deixemos, colocamos na caixa grande e depois, passado uns tempos, por baixo, está sempre a acontecer, não é? Sai-nos uma terra e a verdade é que, desde que começámos a usar composto, a nossa horta, não tem uma altura muito grande, mas tudo o que é ali plantado dá e dá bem. Nós temos a certeza que é da riqueza do composto. Não usamos produtos químicos, não usamos nada para fertilizar, nem nada, e tudo o que lá é plantado dá e dá muito. Pois, acaba por ser muito circular, porque nós temos cenouras que tiramos aqui da horta, levamos para cima, descascamos e as cascas da cenoura vão para a compostagem, por isso voltam para aqui. Ter a horta tem um impacto grande no nosso orçamento familiar e, para além do impacto no orçamento, também teve um impacto grande naquilo que é a nossa alimentação, porque nós, logo desde os primeiros anos que começámos a ter a horta, percebemos mais concretamente, não só na teoria de ouvir falar do que é a sazonalidade da alimentação, e isso ajudou-nos a moldar aquilo que é a nossa alimentação, que é diferente no inverno, no verão, e na primavera e no outono. E, por exemplo, nós este ano tivemos maracujás, centenas e centenas de maracujás, que é uma fruta que nós nunca poderíamos comer normalmente, não podíamos comprar, porque é uma fruta muito cara. E, por isso, foi um verão de luxo com os maracujás. E aí sente-se mesmo o impacto que tem ter uma horta no orçamento de uma família. Temos de deixar de fazer tanta poluição, temos de tentar fazer menos lixo, também temos de tentar reutilizar as coisas. as caixas de cereais, quando já ficam vazias, o pai usa para pintar, não é? E tu também. Também. Eu costumo dizer que a reciclagem é o último recurso, não é? Por isso, nós tentamos sempre reutilizar tudo o que é possível. quando não conseguimos não utilizar as embalagens, e que muitas vezes acontece, não é? O nosso... Nós usamos... Nós reciclamos. Mas antes de reciclar, reutilizamos. Usamos para fazer trabalhos manuais ou para fazer... O Lucas também já sabe reciclar. O Lucas também já sabe reciclar. As superfícies em que eu pinto são quase todas... 90% são reutilizadas. Comecei a tentar improvisar algumas superfícies. Os papéis é fácil, as embalagens virar ao contrário, mas também com tábuas de madeira, bocados de tecido. Na pintura com o tecido é fácil. E por isso acabei por criar ao longo dos anos uma maneira de trabalhar, que é sempre com os materiais reaproveitados. O que é que a mãe faz com lençóis velhos? A mãe faz roupas com lençóis velhos. Eu como trabalho e depois tenho os miúdos e a casa e tudo. Não costuro tanto como gostava de costurar. Mas tenho uma tradição que é sempre que eles fazem anos faço roupa. Por isso, pelo menos 5 vezes por ano faço. Nos anos da luz, este ano fiz um vestido para a luz, um vestido para a jasmim e umas calças para o Lucas. Tudo igual, não foi? 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 Tudo acaba muito rápido e isso também é uma coisa que eu às vezes gosto de deixar claro na nossa família. Nós, apesar de fazermos muitas coisas, não conseguimos fazer tudo. Por isso, eu comprometo-me com fazer os cereais para eles comerem de manhã, fazer os iogurtes, fazer as bolachas ou as barrinhas de cereais ou o pão que eles vão levar para a escola. Mas se só vivêssemos daquilo que eu faço, neste momento, com eles mais crescidos e com o xim, já deu. Neste momento, não dá. Não digo que mal nos casámos, éramos antiplásticos, porque se calhar também não se pensava tanto, mas sempre, por exemplo, sempre reciclei. Nunca me lembro de pôr uma garrafa d'água no caixote de lixo e depois, mais devagarinho, foi sendo um caminho até... E continua a ser, é um caminho sem fim. Sinto mesmo que as gerações que aí vêm, vêm com outro mindset. Temos que começar outra vez. Podemos chamar geração zero. Vamos começar do zero. Tchau. 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 Tchau.